Dando prosseguimento às palestras temáticas, passaremos agora a palestra de número 4, com o tema Contribuições para o Desenho de Estudos Epidemiológicos sobre Poluição por Mercúrio na Amazônia, no qual gostaria de convidar o doutor Volney de Magalhães Câmara, do IESC UFRJ. Eu vou falar de um assunto extremamente interessante para mim, e eu acho que é de grande relevância para a saúde pública, para a saúde coletiva. Bem, ele é relevante pelo seguinte, primeiro nós lidamos com um mercúrio, nós lidamos pelo menos com dois mercúrios. Então existe esse mercúrio, o mercúrio que é o mercúrio retálico, que é utilizado no galinho, por quê? Porque o ouro é sobre a forma de pó. Então para cada um quilo de ouro que você extrai, às vezes se utiliza cerca de dez quilos de mercúrio, porque o mercúrio é sobre a forma de pó. Então esse mercúrio forma uma abálgama, que depois é queimado na área gaiteira. Então na casada de garim, você tem a disposição mercúrio metálico, e esse ouro é vendido em lojas, e essas lojas fazem a requeima para tirar a impureza, que na realidade é o mercúrio que está lá no ouro. Então nós fizemos um estudo lá em Poco, em Mato Grosso, que fizemos a avaliação da área das pessoas, dosagem de mercúrio na urina, dosagem de mercúrio na poeira das casas, e dosagem de mercúrio no solo das casas. Encontramos pessoas que viviam cerca dessas lojas que foram para o ouro, ou levados os teores de mercúrio na urina, que é mercúrio metálico, e também pessoas que levavam a bálgama para fazer a queima da bálgama em casa, e impregnavam a casa de mercúrio. Mas eu acho que a questão da disposição mercúrio metálico diminuiu bastante nos últimos anos. Então atualmente nós temos um grande problema que nós temos, e que o estudo Hernando Chagas, que faz diversos estudos, e eu tenho a honra de trabalhar junto para servir com a maurona do estudo Hernando Chagas, é o estudo que pediu mercúrio, porque esse mercúrio como já foi dito, numa palestra anterior, esse mercúrio metálico vai sofrer uma transformação pela cadeia biológica e poder contaminar o peixe. Então as pessoas ribeirinhas, que comem muito peixe, também os índios, que comem bastante peixe, tem piores elevados de peixe mercúrio. E para a epidemiologia, voltando, que é extremamente relevante, é de elevada duplexidade, muitas vezes você tem que fazer dosagem de mercúrio, usando tecnologias de elevada complexidade, você tem que ter muitas informações, que então a abordagem tem que ser multidisciplinar, você tem o ideal, você tem a participação da população sobre risco, e vários exemplos de estudos nossos, nós conseguimos sucesso, graças à participação da população. O problema é que a gente trabalha com probabilidade, e usa testes estatísticos que não são comuns para o dia a dia das pessoas que trabalham na área de saúde. Então eu vou falar um pouco de epidemiologia relacionada com o mercúrio, mas poderia ser outras questões também do mercúrio. Na mesma forma, eu vou falar de uma forma muito sintética, eu tenho o ritmo inútil, principalmente agora dentro do meu esquizo, então eu tenho que falar muito rápido, eu vou falar de uma forma sintética, mas evidentemente eu quero inocular a bactérias, ou vírus dentro de epidemiologia em vocês, para que vocês estudem, quem não estuda, quem não lida com epidemiologia, vai estudar mais epidemiologia, essa é a minha tentativa, o meu sonho é que vocês fiquem inoculados, com esse vírus, essa bactéria, e estuda epidemiologia, que é fascinante. A epidemiologia, ela lida com diversas questões, e ela serve para descrever a ocorrência da doença, que é muito importante, evidentemente nós já sabemos tudo sobre a intoxicação do mercúrio, quer dizer, como a intoxicação clássica do mercúrio. O que os estudos epidemiológicos fazem atualmente, é associado ao culticinal, ou se não, o que é distribuído com essas pessoas, são expostas no mercúrio, eu vou dar alguns exemplos, quando eu sei mais a vocês, e não está adiante. E também tem uma outra epidemiologia mais sofisticada, que usa testes estatísticos mais sofisticados, que faz, vamos dizer assim, uma associação de causa e efeito. Será que em algum determinado fator, pode estar associado com um determinado aparecimento da doença? Eu tenho um aluno de doutorado, que está estudando uma coisa relativamente nova, que é a associação, a exposição mercúrio com a operação macológica. Uma outra, daqui, o Dr. Chagas, a chefe desse bicho, na sabana, da sessão de meio ambiente, é o Dr. Iracina, que está estudando biomarcadores, meio e lógicos relacionados com o mercúrio. Então, na realidade, existe uma epidemiologia, que vai nos ajudar a desenvolver esses tipos de estudos. O mercúrio, eu falei que eu tenho os dois mercúrios, porque a epidemiologia trabalha com a exposição e trabalha com o efeito. Essas são duas informações importantes para desenvolver os estudos epidemiológicos. Eu falei que são dois mercúrios, porque o mercúrio metálico, eu vou dar exposição biológica, principalmente com a amostra de urina. O metil mercúrio com a amostra de sangue. O ambiente, o mercúrio metálico, o indicador de exposição, é o poeira, o ar, quando o metil mercúrio é o peixe. Então, na realidade, quando nós vamos fazer o estudo epidemiológico, eu vou definir que tipo de mercúrio nós vamos estudar, porque a metodologia é um pouco diferente. E também, em relação aos casos, o mercúrio metálico, ele é mais cognitivo, o metil mercúrio é mais neurogênico. Enfim, eles têm diferenças. O mercúrio metálico é a intoxicação aguda, que o metil mercúrio contém. Enfim, nós temos de lidar, temos de buscar toxicologia para poder realizar esses estudos epidemiológicos, substâncias químicas, para fazer o desenho desses estudos. E temos, quando a gente descreve o estudo, entre os vários métodos da biologia, tem os dois principais, que é a incidência e a prevalência. Então, se eu quero fazer um estudo de um determinado sinal, citou, que eu quero relacionar com o mercúrio. E eu quero estudar a incidência, eu vou pegar um período, vou pegar, por exemplo, 1º de janeiro, 3º de dezembro, e vou ver casos novos que vão aparecer daquilo que eu quero estudar. Evidentemente, como o mercúrio causa efeitos crônicos, insidiosos, não vai dar para fazer um ano. Um estudo desse vai levar muitos anos. Então, a maioria dos estudos descritivos ou sobre a exposição ao mercúrio, são estudos de prevalência. O que é prevalência, nós vamos estudar todos os casos distentes, não casos novos, então, eu posso simplesmente fazer um dia, uma semana, quer dizer, um curto espaço que tivemos. A aluna de doutorado que tivemos, que ela fez, ela na área de florentologia, ela fez emissões opoacústicas lá na região do Curuzinho, no Amazonas, e que ela relacionou com o meio de mercúrio. então, em um determinado momento, ela viu todas as pessoas através do palento que tinham alterações auditivas até, com algumas emissões ao patrústico. Um outro exemplo, a Marilene, uma outra aluna nossa, lá no Rio de Janeiro, ela, junto com algumas pessoas aqui da, do Instituto, do Chagas, ela viu crianças que foram expostas no período pré-natal, Mercúrio, depois, aos 10 anos, tinha alguma diferença em relação ao processamento auditivo. O processamento auditivo não é a capacidade de ouvir, é a capacidade de entender o que está ouvindo. Então, existe alguns testes, que quem aqui da florentologia conhece bem, então, ela utilizou vários testes para, a prevalência das pessoas que tinham essas alterações auditivas. Ela também fez isso, esse é um estudo anterior com o Mercúrio Metálico, aqui, do Pará, da Itaírupa, ela fez um outro estudo que foi com o Mercúrio Metálico, na hipopulé, com a exposição Mercúrio Metálico, é muito mais elevada, e também foi o processamento auditivo que é o foco de atenção dessa. Enfim, nós trabalhamos muito com prevalência, por isso que é para escrever sinais e ir utilizando sinais sintomas. Agora, os estudos analíticos, aqueles que vão fazer o estudo de causa e efeito, então, a epidemiologia, ela tem um método, que geralmente é um método comparativo, onde ela compara grupos. Pode ser alguns estudos, grupos postos, dois postos, mas vai ver a diferença daquele efeito que você quer testar, se é uma diferença significativa ou não dos dois grupos. e existe um estudo caso controle, que você vai pegar a pessoa doente ou não doente e depois vai comparar a exposição passada no Mercúrio. E vai usar testes estatísticos, os mais diversos, para ver se esses grupos são diferentes. Agora, tem que ter muito cuidado para fazer esse estudo. Por exemplo, eu vou estudar efeito neurológico de Mercúrio. E no grupo tem várias pessoas da minha idade, velhos do Ruebo. e do outro grupo tem pessoas da idade de vocês, o resultado não é porque o Mercúrio é heterogênico, porque os dois grupos não são semelhantes. E essa pessoa da minha idade tem uma probabilidade muito maior de ter vários efeitos crônicos que são semelhantes àqueles que o Mercúrio apresenta. Então, são estudos que a gente vai testar hipóteses. Vários tipos de estudos em que a gente vai fazer esse teste de hipóteses. Eu não sei como é que entra o meu tempo. Não mostra uma parte para mim, mas eu tenho tempo para dar uma investigada. Bem, então, existem vários tipos. A gente estava conversando com a turma do testado, vamos dizer, de epidemiologia. os principais utilizados aqui para essa pós-graduação, principalmente todas as pós-graduações, quando vocês tiverem doutorado lá na nossa, lá no Rio de Janeiro, com os alunos de doutorado, são seccionais em que eu vou ter esses dois grupos expostos e expostos e vou ver a prevalência daquilo que eu quero testar. Então, são estudos de curta duração. Fazer um estudo de longa duração em qualquer área, não é só amazônia. É muito difícil, porque você vai perdendo a população que você está estudando os seus dois grupos. Então, esses estudos seccionais são estudos de pouca duração, são rápidos em fazer, então são os melhores para nós alcançarmos o nosso objetivo. Agora, esse estudo tem um problema esse estudo. Eu estou colocando pessoas que expostam e expostam e que estão obtindo efeitos. Será que algumas pessoas tiveram efeito antes da exposição? Então, posso derivar isso utilizando instrumentos que vão dizer que aquelas pessoas foram expostas a ativar o efeito depois da exposição. Seu trabalho bem elaborado, uma entrevista bem feita, etc. O coorte é o melhor estudo para mim. Por quê? Eu vou ter um grupo de pessoas expostas, vou ter um grupo de pessoas não expostas e eu vou ver casos novos do que eu quero estudar, daquele efeito que eu quero estudar. Então, quando eu vejo casos novos e efeitos, eu posso ter certeza que foi após as pessoas ficarem expostas aquilo que eu tomo o mercúrio, que é o meu objeto de estudo aqui nessa discussão com vocês. Então, os estudos fortes são mais inclinados e a gente pode calcular vários tipos de risco que eu tomaria a pena discutir aqui, fica por conta dos livros que eu estou inoculando para vocês, para vocês pensarem e discutir depois. Vou caminhando, só tenho 5 minutos. Bem, tem um corte histórico e um estudo muito complexo que foi na minha tese de doutorado e você forma o grupo de estudo, o grupo exposto, o grupo não exposto, o passado e vê no momento a diferença entre os dois grupos. É uma maravilha, você pode fazer um estudo de 10, 15 anos em uma semana, mas o grande problema é você ter esses dados de registro confiáveis para a informação que você vai fazer. Exemplo de estudo seccional, já falei aqui da Angélica que está estudando alterações hematológicas do doutor Iracina que está estudando mil matadores de orinópolis, breve ela vai entender a tese do doutor Iracina, eu queria que ela vai entender se tira um exemplo mas já vi que está difícil, mas até deveria não deveria ter vocês todos que irão assistir o propoema que esteja aqui nesse auditório para que todos vocês possam assistir a dependência aberta. Existe outro tipo de estudo que é de feitos anteriores, não são pessoas expostas ou não expostas, são pessoas doentes, quer dizer, qualquer defeito do mercúrio que eu quero estudar, esse sinal, se tomam no controle, sem esse sinal, se toma, aí depois eu vou comparar através de testes estatísticos e exposição ao mercúrio nesses dois grupos e tem os experimentais você pode dar por exemplo medicamento ao grupo para diminuir expostas ao mercúrio e não dar medicamento ao grupo para um placebo de estudos difíceis no caso da questão ética para realizar esse discurso. E aí, para terminar, essa aqui é a cidade do Rio, que é uma cidade bonitinha, do Rio de Janeiro, convido vocês aí para lá, esse aqui é meu e-mail para quem quiser entrar em contato comigo, esse aqui é o site do IES que eu trabalho. Por que eu estou mostrando o site do IES? Nós acabamos agora um curso online de epidemiologia que dura quatro dias e faz o curso para a casa do computador. Tivemos em torno de 500 pessoas que participaram desse curso e breve teremos uma nova turma do ano que vem. Mas teremos mais dois cursos. Então, o pessoal do Pará é prioridade para ser aceito o nosso curso. A vice-coordenadora da VIR, o Vila Isabel, eu te dava para o Pará é prioridade para participar do curso. Agora, só para terminar, quando eu digo para vocês que sim, que eu rio, eu falei isso para tudo do mestrado, aí todo mundo diz, ah, o Rio de Janeiro é uma cidade que ele gosta. Então, eu vou usar a ideologia para mostrar para vocês que não é bem assim. A ideologia trabalha com o quê? Com taxas. Não trabalha com número bruto. Se você tem muita gente que morre assassinada com uma ação maior, você tem que relativizar isso. Então, eu vou mostrar para vocês taxas de mortes violentas em 2014, em 2014, em 2014, das capitais do Brasil. São Paulo é a capital mais segura do Brasil. Você vê que o Rio de Janeiro está logo ali. Entre as dez primeiras, a maioria do Nordeste, eu não vou falar de Belém, de jeito nenhum, não quero falar de Belém, mas o risco de você ser assassinado aqui em Belém é duas vezes e meia maior do que o Rio de Janeiro. Então, não tenham medo de o Rio de Janeiro, é só ter um pouco de precaução, evitar áreas muito perigosas, que nem qualquer capital do Brasil. E parabéns, em quadrilhas aí, parabéns a São Paulo ser a capital brasileira mais segura. Bem, se tudo, olha, eu só queria falar para vocês da importância de quem vai fazer o Instituto de Saúde e utilizar o método criminológico. Então, para quem, nome do pessoal mais jovem aqui, os outros já lidam com isso, pessoal mais jovem, começar a procurar informações sobre o Instituto de Saúde e Biologia, que é muito importante ter tudo o que a gente recebe na área de saúde. Tá bom? Muito obrigado.